Olá, Anuano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Nós já passamos para o módulo 4 e paramos na página 18, ok? Então vamos lá. Vai aparecer aqui na apresentação, tá? A página do livro. Então vamos lá. Nós lemos na hora passada o texto do Frank Stein, né? Então a gente vai continuar aqui a interpretação desse texto. Os fatos narrados em Frank Stein são fictícios ou reais, né? Uma ficção, são fictícios ou são reais? É uma literatura, né? Então esses fatos são fictícios, pois é impossível ter o Frank Stein na vida real, tá? Apesar de algumas pessoas acreditarem que sim. É um personagem, né? Em relação ao foco narrativo dessa história, o narrador está em primeira pessoa ou terceira pessoa. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então vamos lá. Se eu voltar um pouquinho nesse texto, era uma hora da madrugada de uma lúgrime noite de novembro. Quando finalmente peguei o sono, não consegui descansar. Ah, nenhum mortal poderia suportar o horror daquela fisonomia. Então a gente vê que nesse caso aqui, esse texto, ele foi narrado em primeira pessoa. Olha aqui os verbos em primeira pessoa, ó. Peguei no sono, não conseguia. Eu, olha aqui o pronome em primeira pessoa, tá? Então, dessa forma, o narrador está em primeira pessoa, tá? No trecho, de mil maneiras facilitou para mim os estudos, há uma figura de linguagem? Há uma figura de linguagem, é uma afirmação, tá? Explique sua resposta. Que figura de linguagem é essa? De mil maneiras. Tá lembrando de alguma coisa? Já falei mil vezes. É o exagero, tá? Então é uma hipérbole, é o uso do exagero para enfatizar um fato, tá bom? Quando eu uso uma hipérbole, eu dou mais expressividade para o que eu quero falar, para o que eu quero expressar. Eu acho que a mãe usa a hipérbole de propósito, inclusive. Já falei milhões de vezes, tá? A gente até brincou, né, na aula online, que essa figura é a figura da mãe, é o exagero. Mamães não me ouçam, brincadeirinha, tá? Eu também sou mãe, também sou uma hipérbole e ambulante. Então, vamos lá. Um romance é uma obra literária que contém os elementos da narrativa, tá? É muito interessante porque toda vez que a gente vai olhar uma narrativa, ela tem essa estrutura. É uma história contada, seja ela em livro, num filme. É interessante que no filme, algumas pessoas falam, cala a boca, você dá spoiler. Não, eu não dou. É a construção da narrativa. Eu tenho uma situação inicial onde há um equilíbrio na narrativa, onde aquela história está sendo apresentada. Apresentou ali o equilíbrio, vai haver um conflito, um acontecimento que vai quebrar essa paz inicial. Vai trazer desequilíbrio na narrativa. Pra quê? Pra ser resolvido no clímax, que é aquele momento de maior tensão da narrativa, da história. É quando o vilão vai ser pego pelo bonzinho da história, tá? E eu tenho o desfecho, que é o final. Geralmente, esse conflito, ele é resolvido, ele é solucionado, tá? E há novamente uma paz na narrativa, um equilíbrio. Se a gente parar pra pensar nos filmes que a gente assiste, a maioria é assim, tá bom? Então, nós chamamos aí de elementos da narrativa. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho, tá? Então, dessa forma, eu tenho que responder a seguinte questão. Qual é a situação inicial dessa história? Então, vamos lá. Nós temos um cientista que se dedica aos estudos, só vive pra estudar, tá? Esse é o início. No caso do trecho apresentado, tá, gente? E o conflito, o que que quebrou essa paz inicial, né? Esse equilíbrio dele só estudar. Ele tem uma ideia, né, de criar um ser humano a partir da matéria inanimada. Então, esse é o conflito da narrativa, tá bom? O ser extenso, um romance, costuma apresentar divisões. Como são marcadas as divisões no romance Frankenstein? Então, a gente vai lá no texto e vamos observar isso, ó. Aqui, ó. Esse romance, ele é dividido em capítulos, tá? Esses capítulos estão em algarismos romanos, tá bom? O gênero narrativo que explora fatos fictícios ligados à tecnologia, ao futuro, às descobertas científicas e os mundos além da Terra, recebe o nome de romance de ficção científica. Assim como o romance tradicional, é mais extenso que o conto e costuma apresentar uma pluralidade de personagens, tá? Pluralidade, vem de plural, de mundos. Porém, sempre há um personagem, um núcleo de personagens em torno do qual os fatos ocorrem, né? Os personagens principais da história. Agora vamos à página 19, tá? O que que nós vamos ver? Regência nominal. O nome já diz, né? Vem do termo reger. Vai ser regido. E que termo vai ser regido? O nome. O que que nós vamos avaliar, então? Se esse nome, ele é regido, né? Por preposição ou não. E qual é a forma correta, quando nós falamos esse nome, qual a preposição correta de se usar, tá? Então, aqui, ó. Vamos aqui dar um pulinho no quadrinho amarelo. Alguns nomes, né? Os substantivos, adjetivos ou advérbios, exigem a presença de outro termo para completar o seu sentido. A relação entre os nomes e os seus complementos é chamada regência nominal. E é ela que determina a presença ou a ausência de preposição. E qual preposição deve ser empregada de acordo com o sentido que se quer expressar, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho um exemplo. O nome certeza, tá? É o termo regente. E esse termo, ele precisa de um complemento. Então, da vitória, a gente chama de termo regido, tá? Então, a gente vê aqui, ó. A preposição D mais o artigo A. Esse quadrinho aqui, ó, é muito interessante. Por quê? A gente vai conseguir visualizar a regência nominal, tá? Como você viu, alguns substantivos, adjetivos e advérbios necessitam de complemento. Foi o exemplo. Certeza, certeza de quê, né? Então, dessa forma, a gente vai ver os elementos responsáveis por fazer a ligação entre o nome, que é o termo regido, regente, e o que a gente chama de complemento do nome, que é o termo regido, tá? São as preposições. A gente vai analisar, basicamente, se tem preposição ou não, tá? Então, olha só. Tem alguns nomes aqui e algumas preposições mais adequadas, né? Por exemplo, tem pessoas que falam... Ah, é, tá falando no telefone. É como se a pessoa estivesse lá pendurada no telefone. Não, é ao telefone. Ah, vai sentar na mesa? Não é na mesa que se fala. O adequado é a mesa, tá? Então, vamos lá. Cada vez que eu falar acordo, é acordo com ou acordo entre? Acostumado a ou acostumado com? Adaptado a ou para? Adequado a? Ansioso por ou ansioso para acontecer algo? Apto a ou apto para? Atenção a maneira que se fala com a pessoa que se ama, em que você vai entregar seu dinheiro, tá? São só exemplos. Então, dessa forma, leiam com calma, tá? Cada nome, cada regência, cada termo regido, né? Que vai pedir essas preposições aqui, tá? Olha só. As preposições e os seus sentidos. Como as preposições atribuem significado às relações que estabelecem, o sentido de uma frase pode mudar conforme a preposição usada, tá? Compare esses exemplos a seguir. A casa foi construída com madeira. A casa foi construída sem madeira. O sentido é totalmente oposto, né? Entretanto, em muitos casos, o sentido se mantém mesmo com a alteração da preposição. A decisão foi benéfica para todos. A decisão foi benéfica a todos, tá? Então, vamos voltar lá na página 19. Vamos ler aqui, ó, o textinho. Meu entusiasmo era reprimido pela minha ansiedade. E eu parecia mais alguém respondendo à escravidão do que um artista. Desculpa, condenado à escravidão do que um artista ocupado. Ó, eu tenho nome e logo a preposição com a sua obra favorita. Todas as noites eu tinha uma febre baixa e tornava-me extremamente nervosa. Uma folha que caísse de uma árvore que me assustava e eu evitava as pessoas como se fosse culpado. Culpado de quê, ó? De um crime. Somente a energia de meu propósito me sustentava. E eu acreditava que assim que minha criação estivesse completa, exercício físico e divertimentos iriam afastar qualquer doença que eu tivesse adquirido. Então, vamos lá. Qual é a classe gramatical das palavras destacadas no trecho? Então, eu tenho ocupado e culpado como adjetivos. São adjetivos. E energia é um substantivo. O culpado está caracterizando o artista, né? E culpado está caracterizando o personagem. Note que sozinhas essas palavras não possuem sentido completo. Que expressões completam cada uma delas? Então, eu fui lendo, né? O culpado com o quê? Com a sua obra favorita. Culpado de quê? De um crime. Energia de meu propósito, tá? Então, essas palavrinhas pedem um complemento, mas são nomes, né? Ou adjetivos. É o que nós chamamos de regência nominal. Então, vamos lá. Que palavra introduz cada um desses complementos? Qual é a classe gramatical dessas palavras? Então, eu tenho com e o de. E essas palavras são preposições. Tá? Então, nós já lemos a explicação, né? Pedir atenção especial a esse quadrinho. Tá bom? Aqui, ó. Vai lá. Completa as frases. Dá um pause aqui no vídeo. Completa as frases e depois a gente dá uma corrigida em relação à preposição utilizada. Tá? Vamos lá. O mais adequado aqui, ó. Próximo a Campos do Jordão está a Pedra do Baú. Para fazer trilhas, é importante ser cuidadoso com cada passo. Essa história é digna de um filme. Marcos é hábil em gramática. Um bom alugamento é essencial para atividades físicas. A promoção de Natal foi responsável por esse tumulto. Tá? Então, essas são as preposições adequadas. Eu vou deixar como sugestão de atividade a página 21. Tá bom? Mais uma vez, eu peço que dê um quadrinho, tá? Com atenção. Ok? Mais uma vez, eu me despeço. Tá bom? Obrigada pela atenção. E até a próxima aula. Tchau, tchau.